Cara, eu deixei aqui farmando um pouquinho, aí eu vim aqui girar galera, aí a gente pegou um personagem mano, de Robux cara, a gente pegou aqui a Braba velho, a Batata, mas aqui galera, aqui que a gente pegou mano, foi realmente um personagem muito bom mano, principalmente por ser upado até que demais velho, ele é quase nível épico, mas o que realmente importa galera, é o XP, esse bicho aqui mano, um personagem que é da rolita, meu amigo ele dá muito XP, porque era como sei lá, se ele fosse upado desde o zero galera, então é muito, mas muito bom mesmo, queria eu agora pegar um mais raro ainda, e olha isso cara, imagina pegar aquele de 100 Robux bugado, mano, se eu pego de 100 Robux bugado, entra no meu deck ali, fácil, fácil, E aqui eu farmei galera também, uns 27 Shards agora né, eu farmei um pouquinho mais, acho que uns 5, esses da última vez, e eu juntei 185 trilhões, não é muito né mano, porque a gente já gastou bastante né velho, mas também não é pouco rapaz, porque é o Farmas né cara, 180 trilhões, agora eu tô pegando bem tranquilo até mano, deixei farmando só um pouquinho, E tipo, hoje já tá aparecendo uns 100 trilhões, até que bem rápido, acho que por hora já tá dando uns 100 trilhões, tá muito forte, muito forte, e muito fácil sabe, mas mano, fica ainda muito difícil eu ganhar um lendário, como vocês estão vendo aí mano, eu só ganhei um lendário até agora, e girando, girando, girando mano, eu não pego um lendáriozinho, eu criei um lendário pro meu deck sabe, Ele tinha que substituir esse épico mano, deixa eu tirar esse épico, eu só queria tirar o épico galera, mas não dá mano, não dá, e agora mano, que eu vou fazer também, um novo personagem craft, porque eu quero ter mais personagens crafts aqui no meu deck, Eu acho que eu vou atrás galera, especificamente do Mael, beleza, é, do Mael em triato né, que eu vou pegar o meu aircraft normal, então é meio triste velho, mas, já é o Mael craft aqui pra gente né mano, então realmente já vai buffar até aqui bastante, beleza, deixa eu upar aqui mano, esse lendário aqui ó, porque eu não vou tirar ele tão cedo sabe, ah mas bem que nem upa né mano, é isso que é o problema galera, olha isso, Não dá nem XP o negócio cara, ah não, beleza velho, não, 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 o jogo é muito troll mano, aí o negócio não dá nem XP, é de ficar trollagem aqui comigo pelo menos mano, na moral, a gente tem aqui que pegar aqui e fazer o Farmas, ó, pegamos aqui um épico mano, que isso, é o épico mano, na moral, tem como não, beleza velho, beleza, eu quero nem dar o jogo, O jogo meu mano, lendário aí mano, ou quando eu peguei aquele lendário na sorte, tinha que ter como assim falar, você deseja tirar o mítico ao pire velho, porque eu já girei aqui ó, já era pra eu tá com o lendário mano, na moral, pro noobzão aqui é muito ruim o pitch aqui quando ele é assim né velho, é de 12 mil, Mas já já o noob pelo menos pega o mítico da última área aí mano, duvido não, porque a gente já tá abrindo até que bastante Star mano, ultimamente né, no último vídeo a gente acha que tava com mil mano, então tamo abrindo bastante velho, eu espero aqui que no futuro já fica natural de abrir né, tranquilinho mano, e tá ficando assim, tamo ficando mais forte né, Esse aqui realmente é o objetivo mano, a gente ficar aqui só pegando Star, o pano né galera, pra ganhar mais XP e mais DPC velho, e os personagens de lá da incubadora tão trabalhando, então mano, agora eu preciso pegar um craft aí bom né mano, então eu tô em dúvida aí, Entre o Asta velho, de Black Cover, e também mano, o Mael aí velho, de Nanatsu no Taizai, eu acho que esses dois aqui, são aí, muito bons hein galera, porque mano, eu tava fazendo os cálculos, acho que pro Mael são uns 65 trilhões, 65 trilhões, até bem suave, ainda mais que a gente vai tá com o Auto Cell, ou seja, vai gastar no total uns 40 trilhões, mano 50, Então já vai dar uma bufada muito gigantesca, e cara, por enquanto a gente vai ter que ficar assim ó, só, só no upgrade aqui, insano de triste velho, meu amigo, agora eu tenho que esperar mano, ficar mais bufada ainda velho, tem que ter a sorte, Vambora galera, porque eu tenho uma ilha ainda mano, pra gente finalizar as missãozinha velho, e é logo aqui né, a braba mano, Black Cover, e a gente tá com 4 bilhões de DPC mano, mas isso lógico, É logo galera, com os personagens bem dificilzinho aqui né mano, por enquanto, tipo, a gente tá com o melhor personagem que tem, mas também não tamo com o pior, então 4 bilhões é até que bastante, mas só dá pra gente melhorar mesmo ó, Quando eu substituir esses por Crafts galera, eu quero substituir eles por Crafts mano, e pegar Crafts bons, tirando aí tipo, esses personagens aí, realmente diferenciado mano, Eu quero pegar já de área recente, pro noob se preparar pra atualização, porque se eu pegar lá, da últimas áreas aí, bem antigas mano, igual eu peguei o Gojou, Agora não vai dar mano, porque já já o jogo atualiza, sabe, dá 2 segundos o jogo atualiza mano, você respira o jogo atualiza, Isso é louco mano, é essa daqui, eu vou ter um trabalhozinho pra fazer essa missão hein, mas já mano, a gente tá na antepenúltima sabe, Cara, antepenúltima missão velho, beleza, já já eu vou deixar ele ficar só pra farmar, tá ligado, aqui missão mano, meu amigo, vai ser muito bom mano, Lógico que não dá né, porque os personagens aqui que é pequenininho, eles spawnam tudo diferente mano, lugar diferente, tamanho diferente, Então a chance de dar um bugzão aí insano é muito grande, beleza, bora lá mano, mais um aqui, e nice do nice ó, 50, 30, beleza, brabo velho, brabo, Terminamos aqui alguns né mano, por enquanto depois, eu já vou me preparar, e também vou me preparar galera, pra usar a poção shine mano, Então eu acho que nesse sábado vai ser muito justo aí galera, a gente gastar mano, e sim, eu vou gastar na atualização mano, Então eu quero juntar dinheiro aí agora pra atualização, juntar dinheiro pra aquela área, porque 500 trilhões galera, Não, na realidade são 538 já é suficiente pra dar um max open mano, a gente precisa de 3 pelo menos né, Pra gente abrir normal, e dar os 2 max open, que sempre dá tempo, e olha aqui ó, R, aqui já tá ó, 182 trilhões, Ah ué mano ó, 182 trilhões, tá menos ainda, não sei porquê cara, mas olha isso, mano, é, eu quero ver pra farmar esse mano, Esse estoque aí, que a gente dá menos dano tá, muita gente vai falar, ah mulher, só fazer lá, Mas eu acho que a gente dá menos dano, e a gente recebe menos mano, token, a gente dá 4 bilhão, E daí, na minha conta é meio hardzinho, até mesmo de farmar token mano, agora na conta do noob, Quero nem ver rapaz, meu amigo, deve ser tenso aqui, a evolução, mas mano ó, o vídeozão vai ficando por aqui, Realmente espero que você tenha gostado, tamo junto aí, esse é o noob mais uma vez, Se você quer ir mais, comenta aí, é nóis, valeu flow, e fui!